Fala galera, vamos de conta de multiplicação, vamos? A que fala é o professor Telmo, seja bem-vindo a mais uma aula. Olha só galera, eu vou começar resolvendo aqui tudo na vertical. Vamos fazer aqui ó, 9 vezes 11 e depois vamos fazer 9 vezes 17. Depois 9 vezes 12, depois 9 vezes 18 e assim por diante. Pausando o vídeo e fazendo junto comigo para você aprender. O objetivo é esse. Se você ficar sentadinho aí parado, você não aprende. Você tem que pegar o caderno e fazer juntinho comigo. Pausando o vídeo e vai assistindo. Beleza? Simbora gente, vamos lá? Vamos começar então. A primeira continha que nós temos aqui é o 9 vezes 11. Como que eu faço essa conta? Primeiramente, eu vou pegar o 9 e vou multiplicar por 11. 9 vezes 1. Esse é o primeiro número. Então 9 vezes 1 dá 9. Agora eu vou pegar e vou multiplicar por esse 1 daqui ó. 9 vezes 1 aqui. Também dá 9. Então 9 vezes 11 dá 99. Tranquilo né gente? Então vamos lá para aqui de baixo. Aqui de baixo a gente vai multiplicar 9 vezes 17. Mas primeiro eu vou multiplicar o 9 vezes 7. 9 vezes 7. Lembra da tabuada? 9 vezes 7 ou 7 vezes 9 dá quanto gente? 63. Correto? 63. Então você vai colocar o 3 aqui e aqui em cima você vai somar mais 6. Certo? Então, de novo, 9 vezes 7 dá 63. Coloca o 3 aqui e vou somar mais 6 ao resultado dessa multiplicação que eu vou fazer aqui. Então, 9 vezes 1 agora. Vou pegar o 9 e vou multiplicar por 1. 9 vezes 1 dá 9. Mais 6 dá quanto? 9 mais 6 dá 15. Então, eu coloco os 15 aqui. Então, nós temos aqui 153. 9 vezes 17 dá 153. Tranquilo até aqui, gente? Beleza né? Vamos lá. Vamos fazer agora um 9 vezes 12. 9 vezes 12, gente. Vamos começar aqui. 9 vezes 2. 2 vezes 9 ou 9 vezes 2 dá 18. Então, eu coloco 8 aqui e vou somar mais 1 nesse daqui. Certo? E agora eu vou fazer o quê? O 9 vezes 1. 9 vezes 1 dá 9. Com mais 1, 9 mais 1 dá 10. Então, eu coloco 10 aqui. Então, eu tenho como resultado aqui, 108. 9 vezes 12 é igual a 108. Tranquilo? Vamos fazer agora o 9 vezes 18. 9 vezes 18. Eu vou fazer primeiro o 9 vezes 8. 9 vezes 8 ou 8 vezes 9 tem o mesmo resultado. Certo? E isso aqui, se eu fizer 8 vezes 9, eu sei que a resposta vai ser 72. Certo? Então, eu coloco o 2 aqui e vou somar aqui em cima o 7. Agora, eu vou fazer a outra multiplicação. 9 vezes 1 dá 9. Mais 7. Quanto que vai dar, gente? 7 mais 9 dá 16. Então, eu coloco 16 aqui. E temos a resposta aqui. 9 vezes 18 é igual a 162. Olha, gente, é muito tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer agora o 9 vezes 13. Como que eu faço isso daqui? 9 vezes 3, vamos lá. 9 vezes 3, ou 3 vezes 9 dá 27. Coloco o 7 aqui e vou somar mais 2 aqui em cima. 9 vezes 1, com 2, com 2, com 11. Então, a resposta aqui de 9 vezes 13 dá 117. Tranquilo? Isso aí, galera. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos fazer agora 9 vezes 19. 9 vezes 9 dá quanto? 81. Na tabuada lá, você sabe que 9 vezes 9 dá 81. Então, você coloca o 1 aqui e vai 8. Certo? E agora, eu vou fazer quem? 9 vezes 1 dá 9. Com 8, gente, isso aqui vai dar 17. Logo, a resposta aqui de 9 vezes 19 é igual a 171. E é assim que você faz a conta de multiplicação, gente. Vamos fazer aqui agora 14 vezes 9. Primeiramente, eu multiplico 9 vezes 4, ou 4 vezes 9. Quanto que dá, gente? Dá 36. Então, eu coloco 6 aqui e vou somar mais 13 na quem? Na multiplicação que eu vou fazer. A próxima multiplicação é 9 vezes 1. 9 vezes 1 dá 9. Somado com 3, eu vou achar 12. Logo, a resposta dessa daqui, 14 vezes 9, é igual a 126. Vamos dar prosseguimento aqui, gente. Vamos fazer 9 vezes 20. 9 vezes 20, eu vou fazer 9 vezes nada. 9 vezes 0 dá 0. 9, alguma coisa multiplicada por 0, é 0. 9 agora eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 9, ou 9 vezes 2, dá 18. Está feito. Olha como é fácil essa daqui, né? Rapidinho a gente fez ela. Vamos fazer agora 15 vezes 9. 15 vezes 9, eu vou pegar o 9 e vou multiplicar por 5. 9 vezes 5, ou 5 vezes 9, dá 45. Então, eu coloco 5 aqui e vou somar mais 4. Correto? 9 vezes 1 dá 9. Mais 4, isso dá 135. Certo, gente? Vamos agora fazer essa conta aqui de baixo. Temos aqui 21 vezes 9. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2, ou 2 vezes 9, dá 18. Então, nós temos aqui o 8. 9 vezes 21 dá 189. Essa é a resposta. Vamos para a nossa próxima continha aqui. Nós temos aqui 16 vezes 9. Certo? Eu vou pegar aqui o 6 e multiplicar por 9. Ou 9 vezes 6, que dá o quê? 50 e 4. Certo, gente? 50 e 4. Então, vai o quê aqui? Mais 5. Multiplico agora 9 vezes 1. 9 vezes 1 dá 9. Mais 5 dá 14. Logo, 16 vezes 9 dá 144. Essa seria a resposta. Estamos compreendidos? Vamos fazer a última. A última aqui é tranquila. Vamos fazer aqui, ó. 9 vezes 2. Ou 2 vezes 9 dá 18. Vai quanto, gente? Vai mais 1 aqui, ó. 9 vezes 2. 18 de novo. Mais 1. 19. Então, 22 vezes 9 é igual ao quê? A 198. Perfeito, galera? Então, essa aí foi a nossa primeira continha de multiplicação. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui no vídeo se você acompanhou até o final. Se você acertou. Se você acertou, está de parabéns. Se você não acertou, tenta de novo que você vai acertar todas. Grande abraço e até a próxima. Valeu!